E aí turma, John John aqui na área, estamos aqui na região de Alphrein, a gente vai estar enfrentando aqui a próxima Valkyria, aqui no portal místico aqui, na cela do Odin, região do Lago da Luz aqui ó, então beleza, vamos indo pra lá, já peço pra vocês deixarem o like aí no vídeo, comentem se está gostando aí da série do God of War, e se ainda não é inscrito, se inscreva aí, pra poder estar recebendo os próximos vídeos aí, e estar acompanhando o canal, valeu pessoal, vamos lá. Vou deixar então aqui vocês aqui com a luta da Valkyria, bora pro fight. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cuidado! Atenção! Atenção! Cuidado! Cuidado! Atenção! Você tá bem? Você tá bem? Você tá meio velho! Cuidado! Vai! É uma pedra de cura! Não é que não! Enemigo atacando! Vá! Cuidado! 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 Eles tiveram sorte. Grakulei! Pronta! Toma o dado! Vai tá caminho! Pronta! Quando ele derrede owords 다른! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.